Cheguei galera, cheguei, to aqui mais uma vez aqui com vocês, com mais episódio nosso, do nosso modo carreira, que é o episódio de FTS aqui E vamos pro nosso jogo aqui, que é a 12ª partida, isso aí, pela Beckles, no dia 1 do 11 Muito bem galera, muita gente falou aí sobre a nossa formação do time, velho, porque tá muito ofensivo, eu esqueci, tinha esquecido disso Eu vou jogar aqui no sistema defensivo aqui, mais defensivo com o time mais recuado, depois vou botar equilibrado E a galera também falou pra gente botar o Tariskan no meio aqui, não sei na onde, que ele é um meia, mas aqui no patch aqui ele tá centroavante E pegar o Vard, essa galera boa aí, e dar uma mudada nela, vou botar o Vard então aqui, no segundo tempo, e depois nas outras partidas Muito bem como vocês tinham visto lá galera, na Beckles, a gente tá em 14º lugar aí ó, com 12 pontos, somente 12 pontos E vamos pra mais um jogo aí, que vai ser contra o Stock City Então vamos lá pra essa nossa partida Tá aí galera, torcida do Leicester City aí mesmo, apesar do time tá ruim, na Beckles lá em 14º, a torcida veio acompanhar o jogo aí E o nosso jogo é dentro de casa, aqui no King of Warwick, a casa do Leicester City, tá nosso time E tá no time do Silvio Leicester, que eu só conheço, só o Weifley e o Bojan, que acho que é aquele do Barcelona Os dois já jogaram no Barcelona, se eu não me engano, se eu não esteja errado Então vai lá, já tocou na bola ali, vai tocar e tocou na bola, tá valendo aí o jogo aí Olha o Drorock aqui, já tá vindo aqui na lateral, tá correndo com tudo, vai tentar o cruzamento no meio da área Cruzou o goleiro Butler, lá do Stock City, ficou com ela aí, e vai fazer a reposição de bola Vamos fazer uma alteração aqui então, vamos botar aqui o Vard desse lado E o Kramarik aqui, vamos colocar o Mendes aqui na frente Eu acho que só isso só, vamos botar o King ali pra jogar no lugar do James E é só isso lá e vamos voltar pro jogo Olha a chegada do Sander, do Stock City, é gol galera É gol do Stock City Seed Will aí, abre o placar e fez aí de novo Olha lá, bugou o jogador aqui, o jogador desse neguinho aqui, bugou aqui velho E acabou o jogador do Stock City aí, passando livremente aí E eu não sei aí de novo, nosso time tá bem recuado aí, coloquei bem defensivo Mas mesmo assim fomos infelizes e levamos esse gol aí 1x0 para o Stock City, gol de City Way aí Olha mais uma chegada do Stock City de novo Pegou o José Lu aí, fez o gol do Stock City de novo velho A mesma jogadinha velho Eu não tô acertando, olha lá, ele vem, dá aquele drible a 360 O jogador buga, como vocês veem, quer dar uma passada pra trás E eles acabam marcando gol De novo, essa jogadinha aí já tá manjada já Mas toda vez eu tô caindo Olha aí, de novo, olha Ele faz isso aí, um 360, eu dou um drible E o zagueiro buga E eles vão lá e batem na saída do goleiro nosso, Smelch E tá aí o segundo do gol Da esquina do Stock City aí Eu não tô aguentando mais já isso Porque isso já virou uma jogadinha manjada dessa equipe aí De qualquer equipe que nos enfrenta aí Olha lá em cima, lá tá vindo Acho que é o Dream Walker, tá vindo com tudo Tentou o cruzamento no meio O goleiro Bruce Lande de novo Faz a defesa, tá aí nos 80 minutos já Não vai dar tempo, acho que é pra uma reação aí Porque a nossa equipe já tá aí levando 2x0 aí Em menos de 80 minutos aí Nossa equipe já tá levando aí 2x0 Dá um bojando, ataca ali em cima com o Alters Tomou essa bola aqui Tá vindo o Dream Walker Olha ali em cima o Thaliska Já tocou pro Vardy O Vardy sozinho de novo perdeu Mas o Thaliska passou Olha o Vardy ali em cima, tá recebendo Vem com tudo O Vardy tentou o cruzamento O Johnson ficou com ela ali O cruzamento, ela acabou escorregando E vai apitar o juizão aí E acabou aí Mais uma vez uma derrota aí na Bethes de novo Tá muito difícil mesmo Não estamos conseguindo reagir nessa temporada aí Estamos indo muito mal aí E isso nosso modo carreira tá sendo um dos piores de todos aí Não sei se vai ser que nem o Leicester na vida real aí, né Começou aí lá de baixo, perdendo tudo E agora está indo agora Não sei que com nós vai ser a mesma coisa Mas olha aí, ó Não é 3% de bola nossa Mas tá aí eles foram Eles tiveram 2 tiros Nós só tivemos 1 aí E tá aí eles foram um pouquinho melhor do que a gente aí No requisito de gols aí E tá aí esse jogo aí contra o Stock City Não sei pra que posição nós caímos Mas tá aí, galera A gente caiu pra que posição Décimo sétimo, velho Com 12 pontos Parece que tá chegando, velho A gente vai cair pra segunda divisão Não sei A gente vai pegar agora o North City aí E tá aqui o Weston Ver os últimos resultados aí, ó O Everton levou 3 de Subdow É muito doido assim, velho O Everton mete 4x1 na gente Depois a gente consegue empatar com o Sun Se não me engano E futebol é doido demais, velho Mas vamos lá Agora vamos aqui nos preparadores físicos aqui Primeiro Então deu uma olhada boa nos jogadores ali E vamos agora contra o North City aqui Jogar esse jogo aqui Eu vou colocar aqui, galera No def... No... Vou colocar aqui no equilibrado aqui de novo Novamente E vamos com o nosso time aí O mesmo Do jogo contra o Stock City Então vamos lá, galera Então tá aí mais uma vez, galera E tamo aí Eu acho que é pra décima terceira Agora rodada aí Se eu não me engano Eu não sei Eu acho que é a décima terceira, velho Se eu estiver errado Mas vamos aí contra o North City Que vem com os jogadores aí Que eu não conheço E tem a nossa equipe aqui Primeiro aqui Beleirinho, Louca, Marica, Talisca E o que tá aí do North City Que eu não conheço quase ninguém E vamos lá pra esse jogo E eles já vão dar o toque na bola Já tocou e tá valendo E é nosso escanteio Não é escanteio Mas vamos tentar aqui Atacar E tentar marcar um gol aqui Olha o Renato Tentou o cruzamento James de cabeça O goleiro faz o impulsivo ali Uma linda defesa Mas olha a sobra ali de novo Tentou o Morgan Subiu demais Olha a zaga tá aberta aqui O 8 sozinho Não vai aguentar chegar Olha o ataque do North City Chutou na saída Do Smelch E o Jerome faz o gol aí Do North City Aí já começa de novo Eu não tô acreditando Mais uma vez Nosso time tá sendo O pior do campeonato Velho Que que é isso Pior que o Vasco Quando tava quase caindo Pra série B Mas olha aí O ataque do Jerome Veio com tudo sozinho Na velocidade O camisa 10 do North City Mandou na saída do Smelch E tá aí 1x0 aí pro North City Eu não tô acreditando Mais uma vez Estamos levando Mais um gol E começando perdendo de novo Eu não tô acreditando Eu não sei o que vai ser De nós aí Na Berks Olha o Vard Que tá chegando aqui Que que é isso O Vard Deixou pra trás Olha o cruzamento no meio James Pra cima Velho O James fez ali O inacreditável O Vard Veio ali pedalando Cortou Deixou mais um pra trás Do cruzamento certinho O James Veio com tudo E mandou pra cima Do gol Velho Uma oportunidade muito boa Que acabamos de perder Olha mais um ataque Do Alistair City Robou o Vard Na saída de novo Velho Zagueirão foi bem ali E vamos pro cruzamento Aqui agora Tentar mais uma sorte Aqui O Camarito Trantolino Cruzamento Merris Na saída Bateu Defendeu o goleiro Olha a sobra Afastou a zaga Do North City Mas olha o Vard Já nos acréscimos Oh meu Deus do céu O James ouviu aí E vamos tentar Então bater essa falta Novamente aqui Com o Camarito Vou botar Vou mandar dentro Da área ali Vou entrar Mandar ali Pra dentro da área Vamos ver o que vai sair Mandou no meio da área O Merris Tentou Mas o James vai apitar Novamente aí E apitou E mais uma derrota Consecutiva aí Velho Meu Deus do céu Eu já não tô Acreditando Que ele tá acontecendo Velho Eu não Eu simplesmente Não sei aí Nem sei A gente já Vai ser rebaixada De passar de bem Não sei Olha aí A gente foi Teve mais por cento De bola com eles Aí 51% Fomos bem melhores E nos tiros Mas eles foram bons Conseguiram meter Um gol aí Na gente Mas olha aí O Merris se machucou Vai ficar de 3 a 5 semanas Fora E aqui estão Aqui os salários mensais Aí E tá aqui Atualizar o estádio Eu não vou mexer com isso Agora E vamos aí Vamos pegar mais uma Predeira galera O Arsenal O Arsenal Mas tá aí galera Vocês podem ver Que o Chelsea Meteu 3 a 0 O Manchester Meteu 3 a 2 E tá aqui O Newcastle Meteu 4 a 0 No Watford E vamos ver Que nossa próxima partida É contra o Arsenal E tá aí Tamo lá Em 18º lugar Com apenas 12 pontos Parece que a gente Nunca vai subir A gente nunca vai ganhar Campeão da Berkley A gente não é mais Eu garanto que Eu acho que não vai dar Mais pra gente Ser campeão Porque o nosso time Tá ruim demais E tá feio Esse nosso modo carreira Meu Deus do céu Não sei o que vai ser De nós aí O nosso polaridade Tá 50% ainda E vamos contra O Arsenal E aí galera Vai ser muito difícil Então vamos lá Então contra o Arsenal Tamo aí então galera Pedalhada Essa é uma quarta partida Da Berkley Contra o Arsenal Uma pedreira Eu não sei Eu não quero que seja Goleada pra cima Da gente Porque eu vou falar Que tá difícil Aí mesmo Não sei Como é que vai ser Não sei o que vai ser A diretoria Tá vindo aí o Arsenal Não precisa nem falar O jogo dos jogadores Porque tem aí Só cara bom O nosso time tá aí Eu não sei Como é que vai ser Vamos lá então Pra esse jogo E o Arsenal Já vai tocar na bola E o João apitou Já tá valendo Mais um jogo Já roubamos essa bola aqui Meu Deus do céu Tá vindo ali em cima O zagueiro do Arsenal Acabou pegando Recebemos de novo Olha no meio O Dream Walker Tocou velho Olha que ataque bonito Nosso Chutou Meu Deus do céu O goleirão ali Do Arsenal Já recebeu Uma bolada nossa Isso é prova Que estamos bem Vamos lá então Vamos já Não vamos desistir Não Vamos aqui cobrar Com o Bellerinho No meio da área Cobrou o Bellerinho No meio da área Vem chegando do fundo O Dream Walker O goleiro girou Ficou com ela Na sobra Vamos avançar a bola Vamos partir pra cima de tudo Esses jogadores aqui Já melhorei eles Deu uma melhorada boa Neles ali agora Principalmente o Vardes Só que ele machucou Mas olha um ataque nosso Tá chegando aqui de novo O Kramarik no meio Recebeu essa bola E aí escanteio Ah não é escanteio aí Foi mais um ataque aí Vão aí Mas olha que errado É isso Meu Deus do céu Não vamos perder Essa oportunidade Mandou por cima Pra fora Velho Meu Deus do céu Peter Tchak Eu acho que errou ali O Merens veio com tudo E mandou de cobertura Por cima Só que saiu do lado Errado Tiro saiu pela culatra Velho Olha mais uma chegada Nossa Tocou em cima O Loh Eu não acredito Vamos mais uma pro meio Cruzou direto Que que é isso Não Loh Era pra cruzar Dentro da área Ele quis marcar um gol Meio que olímpico Olha nós Mais uma vez aqui Recebeu o Loh Espero que não esteja impedido E tá valendo Na cara do gol Saiu Mais uma sobra Merens É gol Do Merens Velho Eu não acredito Tão fazendo 1x0 No Arsenal Velho Não foi Eu não sei o que que tá acontecendo Velho Eu não sei o que tá acontecendo Com o Arsenal Mas aí caramba Velho A gente perde 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 E agora ponto o Arsenal Só tava dando a gente E tamo aqui agora Ganhando De 1x0 O Peter Tchak Fez uma defesa Mais na defesa Mais na sobra Sobrou pro Merens E mandou pro fundo Gol 1x0 Pra gente aí E não sei Como é Pra gente não levar Mais nenhum gol E nem ser empatado Aí de novo Mas olha aí Vamos fazer uma substituição Aqui Eu vou tirar o Bacaiogo Ali e colocar Não tem nenhum lateral esquerdo Velho Vou ter que colocar O Upsul Aqui E tirar o Merens Colocar o Kramarik Aqui E só isso Só por enquanto E pegar o Abrilson E botar ele aqui No lugar do James Aqui que já tá meio cansado Então vamos lá Que ataque é esse Velho Na cara Peter Tchak Fez a defesa Velho Eu não tô acreditando A gente tá metendo 1x0 no Arsenal Eu tô tentando segurar Com todas as forças Aqui velho O controle Tá bugando E até agora Nenhum ataque do Arsenal Olha mais um nosso E com o Talisca Meu Deus Talisca Que que é isso velho Como é que você faz Uma coisa dessa comigo Mas olha o Abrilson Tá vindo ali Tentou o cruzamento Olha mais uma vez Peter Tchak Faz a defesa de novo Aí o jogo tá tenso Velho do céu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha mais um ataque Do Arsenal Meteu o chutão Cadê o zagueiro Que não tá chegando ali Roubamos essa bola Meteu o chutão Lá pra frente O Loha tá com ela Vai dar o toque Cadê Porque você voltou Mas olha Tamo aí Parece cruzar Olha pra você ver Que que é isso Que aconteceu O cruzamento Talisca Pra fora De novo Meu Deus Talisca Vai pra merda Olha o que que você fez Velho Peter Tchak É batido Ele acaba Andando pra fora Caramba Velho Mas pelo menos Tá aí de um a zero E vamos tentar de novo Ó o juizão Atrapalhou a jogada Mas tá vindo aqui O DreamWalk Vou tentar mandar Esse cruzamento No meio da área O Talisca recebeu Mandou Meu Deus Cremaric no rebote É no laço Meu Deus Do céu O juiz Atrapalhou no início Da jogada Mas o Loh Mandou pra Camaric Cruzou No meio Talisca Chutou E no rebote Ele não Sérgio Mandou pro fundo Da rede Velho Dois a zero Em cima do Asano Isso é Minitagem Isso é Inacreditável Velho Meu Deus Do céu Cara Dois a zero Em cima do Asano Cremaric Aí foi o Cremaric Que fez o gol Eita O Asano Fazer a substituição Tirando o Ozil Mas olha Vamos partir de novo E vamos tentar Segurar essa bola Mais um ataque nosso O juizão Deu dois minutos De acréscimo E é falta ali Tá bom Juiz Tá bom Tamo aí Metendo dois A zero No Asano O juizão Deu dois De acréscimo Caramba Velho Vamos logo Apinta o juiz Eu quero que apinta Eu não quero levar Mais nenhum gol Mas olha Mais uma vez O Asano Chegando Meu Deus do céu O controle Tá bugando Eu não acredito Tira essa bola Daí Afastou De novo O Cremaric Que tá ali Esca Chuta pra cima E vai apintar o juiz Apinta logo Seu juiz Apinta logo O Peter Jack Saiu ali Meteu o chutão Vamos cobrar logo Essa lateral Aqui logo Deixa eu cobrar Essa aqui logo Que eu não tô aguentando mais Cruzou o Anson Na cara Cadê o zagueiro Meu Deus do céu O Hansen Vai sair um ataque O Morelão Meu Deus Tá apitou Apitou Eu não tô acreditando Nisso Vencemos O Arsenal Cara Vencemos O Arsenal Pode anotar Isso aí Pode anotar Essa daí Olha pra você ver Fomos bem menores Do que o Arsenal Eu tava com medo Do Arsenal Pra dizer sério Pra você Eu tava com medo Do Arsenal E ganhamos aí De 2 a 0 Nós mitou Nós mitou E tá aí Vamos pegar O Newcastle Com o Colbeck E outros jogadores Muito bem Vamos ver ali Pra qual posição A gente subiu ali Olha aí pra você ver Estamos em 15º Ganhamos do Arsenal O Arsenal Tá abaixo de nós Por isso que a gente ganhou dele O Arsenal Também não está muito bom Na backless E tá aí Vamos pegar O Newcastle E tá aí Os outros empates E o West Ham Meteu 3 a 0 O Manchester City Meteu 5 a 0 No Watford O regaça O que é isso Esse jogo Foi o jogo nosso Foi a mitagem nossa Nós mitou Nos próximos jogos Nosso Tem o compito O Newcastle E o Manchester United E o Aston Villa Eu acho que eu vou jogar Newcastle, Manchester United E Aston Villa No próximo episódio Galera Porque não dá mais Jogamos aqui 3 partes Se eu não me engano Então galera Eu vou ficando por aqui Então Estamos aí em 14º E 15º Estamos aí com 52% Da popularidade nossa E estamos aí em 15º Na backless Galera Então eu vou ficando por aqui E até a próxima Tchau e fui Tchau e fui